E aí, ae, que eu levei palha感o Ao cantar, eu felicaria com-se remédio Se eu ganhou seria uma armazia, cacho Ou mais volta E aí esquecendo a vinheta, hein Ela é bandida, safadinha E tá cheia de tesão Na chota ela quer o revólver No cuzinho, a morição Pique novo nessa vida De dupla peneiração Pique novo nessa vida De dupla peneiração Bate a chota no Acara e com o cozinho no pentão Eu sei que tu se amarra quando o DJ tocar essa Não para não, vai piranha sem reverra Tu senta, tu quica, vai, que os amigos gostam de verra Vai jogando, vai Joga o xereco na peça Joga o xereco na peça Vai jogando, vai Joga o xereco na peça Ela é bandida, safadinha e tá cheia de tesão Na chota ela quer o revólver, no cozinha a munição Pique novo na faveira de dupla penetração Pique novo na faveira de dupla penetração Bate a chota no AK e com o cozinho no ventão Eu vou ser decada, por cima da pica, mas só a puta foi rodinha Eu vou ser decada, por cima da pica, mas só a puta foi rodinha Eu sei que tu se amarra quando o DJ tocar essa Não para não, vai piranha se revela Tu senta, tu quica, vai, que os amigos gostam da fé Vai jogando, vai, joga o xereco na peça 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 Vai jogando, vai, joga o xereco na peça